Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade ao conteúdo que nós começamos a ver na semana passada. Nós começamos a falar sobre a Era Vargas, que é um período que vai de 1930, quando Getúlio Vargas tomou o poder, através de uma comunidade, e vai até 1945, então foi um período de 15 anos, ou seja, durante 15 anos ininterruptos, Getúlio Vargas governou o Brasil. Então esse governo de Getúlio Vargas, ele é dividido normalmente pelos historiadores em três fases. Getúlio Vargas governou em três fases diferentes. Nós temos a primeira fase, o governo provisório, na segunda fase nós temos o governo constitucional, e numa terceira fase, o governo ditatorial, também conhecido como Estado Novo. Então hoje nós vamos procurar explicar para vocês, mais detalhadamente, cada uma dessas fases do governo de Getúlio Vargas, ok? Bom, nós vimos que em 1930, através de um golpe, um golpe, tá? Getúlio Vargas ele vai assumir o poder, certo? Nós vimos que quando ele assume o poder, ele põe fim àquela política de café com leite, né? Ele, Getúlio Vargas, era gaúcho. Então vai acabar com a hegemonia de São Paulo e Minas Gerais, governando o Brasil. Então vai assumir o gaúcho, né? Como presidente do Brasil, tá? Então ele põe fim à política de café com leite. É, chega no poder através do golpe. Quando ele chega no poder, ele vem com aquele discurso bonitinho, né? Que o seu governo será um governo provisório, é só que quando se elege um outro presidente e tal. Só que, no decorrer dos dias, ele vai fortalecendo o seu poder, né? Como presidente. E ele vai nomear interventores estatuais para os estados, tá? Que é isso? Ele vai destituir, vai tirar os governadores dos estados e vai colocar interventores, uma pessoa de sua confiança para governar os estados. Está me entendendo? Cada estado brasileiro tem um governador. Então, Getúlio Vargas, ao assumir, ele vai tirar esse governador dos estados e vai colocar uma pessoa de sua confiança. Ele se chama de interventor. Normalmente, esse interventor era militar, ok? Os paulistas, a sociedade paulista, ela não faz aceitar de bom grato, né? Essa política de Getúlio Vargas. Então, eles vão reagir. Vai haver uma reação com o parto dos paulistas. Por quê? Porque eu quero que eles reivindicavam. Eles reivindicavam que o governador do estado fosse um paulista, né? Embora que fosse um interventor, mas que fosse um paulista e que fosse um civil, não fosse um militar, ok? Por causa dessa reação com o paulista, vai acontecer, né? No decorrer aí da história, vai acontecer um movimento chamado MMDC. Esse movimento é o seguinte, quatro jovens estudantes, eles vão ser assassinados, tá? Esses jovens, eles lutavam contra o governo de Getúlio Vargas. Então, eles eram em oposição ao governo de Getúlio Vargas. E eles vão ser assassinados. Essa sigla, MMDC, é um pouco como das iniciais dos nomes desses jovens estudantes, tá? Os nomes deles eram Martins, Miragaya, Drauzio e Camargo. Então, esse movimento, ele ficou conhecido como símbolo da luta contra Getúlio Vargas. O movimento MMDC, por causa desses quatro estudantes que foram assassinados, tá? Dentro dessa revolta paulista, vai acontecer a revolução constitucionalista, tá? A luta vai tomar uma proporção tão grande, que é a população de São Paulo. Eles vão pegar em armas para lutar contra o governo de Getúlio Vargas. Ela filmaram contra a revolução constitucionalista. Vão perder, né? Vão perder porque vão estar lutando contra o governo. O governo está mais bem armado, tem um exército no seu lado, mais armamento. Então, o governo vai vencer essa luta contra a revolução constitucionalista, tá? Um fato marcante nesse período, conhecido como governo provisório, é a promulgação da Constituição de 1834, ok? Nós já estamos aqui na terceira Constituição. Tivemos a de 1824, na época de Dom Pedro I. A de 1891, na época de Marechal Delgado da Conceita, e nós, na época de Getúlio Vargas, nós tivemos a terceira Constituição Brasileira de 1934. O que chama a atenção dessa Constituição, pessoal, são os direitos trabalhistas, né? Implantados por Getúlio Vargas. Eu falei pra vocês na aula anterior que grande parte dos direitos que o trabalhador tem hoje são conquistas da época de Getúlio Vargas. Então, férias remuneradas, seguro-desemprego, distancio semanal remunerado, tá? Enfim, leis que protegiam o trabalho infantil, o trabalho feminino, uma série de conquistas, né? Na área do trabalho da época de Getúlio Vargas. Então, isso aqui foram as principais características dessa fase do governo Getúlio Vargas, chamado governo provisório, tá? Então, no ano de 1934, vai haver a eleição, uma nova eleição para o presidente, tá? Uma eleição indireta, uma eleição indireta, onde o presidente é eleito pelo Congresso Nacional, ok? E aí, nessa nova eleição, o próprio Getúlio Vargas, ele vai ser eleito. No ano de 1934, ele vai ser eleito pelo Congresso, tá? Nesse período, o Brasil, ele vive um momento de crise provocado pela quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, no ano de 1929, né? Ele daqui foi conhecido com a Grande Depressão, porque houve uma crise econômica, financeira do mundo todo, né? Começa lá nos Estados Unidos e se propaga por todo o mundo, tá? Porque, na verdade, gente, nós vivemos em um mundo globalizado em que todos os países defendem uns dos outros, tá? Existia essa interdependência entre os países. O Brasil, naquele tempo, era o maior produtor de café, o maior exportador de café, e o maior comprador de café do Brasil eram os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos quebram, né? Por causa da quebra da Bolsa de Valores. Os Estados Unidos entram numa crise econômica sem precedente e deixam de comprar o café do Brasil. Então, o Brasil, por tabela, né? Entra também nesse período de crise, tá? Durante esse governo constitucional, vão surgir aí duas facções políticas, dois partidos políticos. Conheciam uma aliança da Ação Integralista Brasileira, a Ação Integralista Brasileira, tá? E a Aliança Nacional Libertadora, ok? A Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora. São dois partidos com ideologias totalmente distintas, tá? Enquanto que a Ação Integralista Brasileira era um partido de extrema-direita, né? A ANL era de extrema-esquerda. Esse é que tinha como líder, né? Como líder mesmo, o fascista, né? O Benito Mussolini, né? O italiano lá, que criou essa ideologia chamada de fascismo, tá? E a ANL propagava aí a atuação do comunismo no Estado Brasileiro, ok? São dois partidos aí que vão surgir nessa época e vão promover aí uma disputa muito grande dentro dessa esfera política brasileira, ok? Então, essas são algumas das características principais dessa fase do governo de Getro Vargas, conhecida como governo constitucional, ok? Então, Getro Vargas era para governar de 1934 até 1938, certo? O mandato dos quatro anos. No ano de 1937, faltando um ano para a eleição, Getro Vargas não queria sair do poder. Ele estava achando bom demais ali de ser o presidente da República do Brasil. Então, ele não queria largar o poder. Então, ele vai criar, ele vai dar um novo golpe, certo? Como? Ele vai criar um plano chamado de Plano Coelho, tá? De acordo com esse plano, Getro me disse que havia uma conspiração aí, por parte da extrema esquerda, de implantar o comunismo no Brasil. Então, Getro Vargas, ele vai surgir ali com essa história, né? Na verdade, era uma mentira. Nunca existiu esse plano Coelho. Era uma estratégia que ele utilizou para assumir o poder novamente e para transformar o Brasil em uma ditadura, tá? Ele vai, em 1938, ele vai, a viagem de 1937, ele vai tomar o poder novamente, ele vai dar um novo golpe, tá? E vai passar a aproveitar como um ditador, ok? Ele vai acabar com os direitos políticos das pessoas, né? A Constituição de 1934, ele vai extinguir, vai criar uma nova Constituição, Constituição de 1937, essa Constituição foi conhecida como Polaca, que é uma Constituição baseada na Constituição da Polônia, tá? Que a Polônia, nesse período, era comunista, aliás, baseada na Constituição da Polônia, ele tinha um sistema mais ditador, tá? Que ia extinguir, acabava com os direitos democráticos do cidadão, tá? Então, ele vai criar, estabelecer essa nova Constituição, ou torgar, né? Que foi uma Constituição imposta pelo governo, no ano de 1937. Ele vai extinguir, acabar com os partidos políticos, ele vai fechar o Congresso. Então, os atos, os atos de Getúlio Vargas durante essa fase do Estado todo, são atos de um ditador, né? Uma pessoa que governa pela força que as pessoas têm que fazer aquilo que ele decretar, ok? Acaba com o direito político do cidadão e passa a governar por meio de decretos, beleza? Então, aqui estão algumas das principais características dessa fase, ok? Só para recapitular, governo de Getúlio Vargas, já era Vargas, foram 15 anos, tá? Em três fases, governo provisório, governo constitucional e o governo ditatorial, conhecido como o Estado Novo, ok? Por hoje é só, na próxima hora, a gente dá continuidade ao assunto. Até a próxima.